Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal O Que Precisa, os dois canais parceiros que nós temos. No vídeo de hoje nós vamos mostrar uma receita que muitos de vocês gostam muito. Quem não gosta de sorvete, galera? Agora pensa num sorvete caseiro, delicioso e muito cremoso, galera. Olha só como que é o nosso sorvete. Aí galera, com menos de 5 reais você consegue fazer dois potões de sorvete delicioso, galera. Dá uma olhada como é que ficou a consistência desse sorvete. Então, se você quer saber como fazer esse sorvetão, galera, já vai deixando aquele like, assista o vídeo até o final e não esqueça de comentar aqui embaixo se você fez e deu certo, galera. Então, sem muito papo, vamos aprender a fazer esse sorvetão, galera. Vamos lá! Muito bem, amigos do YouTube, aqui estão os três ingredientes que a gente vai fazer esse sorvetão. Dois creme de leite, cada caixinha de creme de leite de 200 gramas, totalizando 400 gramas de creme de leite. Um leite condensado, esse tem 400 gramas também. E aí nós vamos colocar uma gelatina. Eu tampei aqui a marca da gelatina, mas observe que essa gelatina é de 35 gramas, tá certo? Eu escolhi o sabor morango. Você pode escolher qualquer outro sabor que isso não tem diferença. E se você quiser sabor chocolate, você coloca uma gelatina sem sabor e adiciona um pouco de chocolate em pó, tá certo? Então vamos fazer de morango, aqui. Primeiro passo, vamos pegar um liquidificador e aí nós vamos adicionar 250 ml de água fervendo, galera. Não é água quente, é água fervendo. Então, perceba que está até fumaçando, evaporando. Então vamos adicionar a água quente junto com o sachê de gelatina. E aí nós vamos dar uma batida. Vamos bater um pouquinho. O primeiro passo para dissolver a nossa gelatina. E aí depois que a gente bateu essa água quente, nós vamos adicionar outras 250 ml de água gelada, água da geladeira, tá bom, galera? Água bem gelada. Então adiciona também a água gelada. Vamos tampar novamente e bater mais um pouquinho para misturar. Beleza, já batemos. Agora nós vamos adicionar o creme de leite e o nosso leite condensado. Então depois que adicionamos esses ingredientes, vamos deixar batendo aí por cerca de 2 minutos. Já é o suficiente. Então, muito bem. Depois que eu bati, o primeiro processo é aqui no liquidificador. Depois nós vamos fazer na batedeira. E aí depois que a gente bateu, a gente vai colocar em um recipiente com tampa esse nosso sorvetão. Porque praticamente esse processo agora é uma gelatina. Mas nós vamos transformar ele em sorvete. Esse que é o interessante. Então, depois que a gente adicionou, nós vamos tampar aqui no nosso recipiente e vamos levar na geladeira por aproximadamente 3 horas. Tá certo, galera? 3 horas. E vamos deixar lá. Já se passaram as 3 horas. Vou abrir aqui e eu vou dar uma mexida para vocês verem a consistência. Olha, está praticamente uma gelatina. Então ele tem que estar nesse ponto aqui, tá certo? Para a gente poder passar para a batedeira. Então, vocês estão vendo aí o ponto como está. Está uma gelatina praticamente. E aí nós vamos adicionar agora o passo para transformar ele no sorvetão. Vamos pegar aqui a nossa querida batedeira. E nós vamos adicionar aqui dentro. E é interessante que depois que a gente bate na batedeira, ela vai ficar bem cremosa e o tamanho dela vai duplicar. Tá bom? Então, se tem 1 kg aqui, ela vai duplicar. Se tem 1 litro, ela vai duplicar para 2 litros. E assim sucessivamente, dependendo da quantidade que você está fazendo. Então, eu coloquei aqui na potência máxima da minha batedeira. E aí você vai mexendo também. A minha batedeira não é tão potente. Mas olha só, já duplicou o tamanho. Tá bom? Se a sua batedeira for mais potente, ela vai ficar ainda maior. Por cerca de uns 20 minutos já é o suficiente. Até ela duplicar e ficar nesse ponto. Então, depois que ela ficou nesse ponto, nós vamos pegar aqui 2 recipientes que nós vamos amarzenar para levar para o congelador. E nesse ponto, você pode adicionar outras coisas, se você quiser, no seu sorvete para ficar mais interessante. Você pode colocar frutas, pode colocar biscoito, pode colocar o que você quiser. Eu não coloquei porque a nossa receita é um sorvetão de 3 ingredientes. Tá bom? Mas você pode acrescentar várias coisas. E aí você tampa e leva para congelar por 12 horas. Tá bom? Leva no congelador ou no freezer por 12 horas. Então, vamos levar lá para ver o resultado final, galera. Vamos ver. Vou levar aqui para o congelador. E olha só como ficou, galera. Eu vou fazer uma bolinha aqui de sorvete para vocês sentirem a consistência. Dá uma olhada, ó. Eita, galera. Aqui virou um sorvetão mesmo. E olha só que interessante. Quando eu estava fazendo essa receita, eu fiquei pensando assim. Será que vai ficar com gosto de gelatina? Mas não fica, galera. Fica um gosto de sorvete mesmo. Por causa do creme de leite. E é interessante isso. Ele fica top demais. Eu vou encher esse copinho aqui e vocês vão vendo. Então, o sabor, você pode escolher o sabor que você quiser. Você pode fazer de chocolate também, seguindo esse processo. Colocando uma gelatina sem sabor e adicionando o achocolatado depois. E aí fica esse processo. Olha só, galera. Que delícia. O sabor é inexplicável. Um sorvete mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você fez aí, comenta para ver se deu certo também. Não esqueça de compartilhar. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.